Normalmente eu faço uma avaliação visual em componentes e equipamentos. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Essas avaliações que eu faço visual nos equipamentos ou componentes, ela tem por objetivo, número 1, memorizar a maioria das informações que eu tenho ali naquele componente ou equipamento, para que se no futuro acontecer um problema, eu tenha ideia do que pode ter acontecido. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Esse é um hábito meu, toda vez que eu vou instalar uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca instalei, ou instalei há muito tempo e tem certa dúvida, eu faço uma inspeção, eu faço uma análise do que tem naquele componente, naquele equipamento. Como exemplo, eu fui instalar recentemente uma lâmpada que tinha um sensor de presença que eu nunca tinha instalado. O cliente perguntou, eu falei, eu nunca instalei, mas se você deixar eu ler o manual de instalação, eu vou ver aí os desenhos e vou instalar da maneira correta. E ele acabou deixando, segui o manual, percebi que na confecção do manual erraram no diagrama, mas eu consegui instalar depois de um certo tempo. Então o que eu faço normalmente? Vamos imaginar aqui, eu estou aqui com a caixinha de comando de um ventilador de tetos. Eu já tenho vídeos que falo desse modelo de caixinha aqui, de comando. Essa aqui tem três botões, lâmpada, ventilador e exaustor, velocidades do ventilador. O fabricante aqui, Spirit. Então, o que eu avalio, o que eu observo? Eu observo os componentes que tem aqui, como são ligados. Podemos ver aqui, eu tenho três fios aqui nesse interruptor. Como é que eu sei que é um interruptor? O que eu estou vendo aqui, ligado e desligado. Input, Output. Esse aqui. E estou vendo o desenho da lâmpada também. Muitas vezes, não é só olhar aqui e você ter certeza do que é. Você precisa ter informações, igual nós temos aqui. Por que eu sei que esse botão é do ventilador para ligar, desligar, exaustor e ventilação? Por que é que eu tenho a setinha indo e vindo e tenho aqui o ventilador? E por que é que eu sei que esse cara aqui aumenta a velocidade e diminui a velocidade? Porque eu tenho um ventilador e tenho aqui essa rampa de aceleração aqui. Quanto mais eu vou aqui para frente, mais rápido o ventilador vai estar funcionando. Então, o nosso cérebro, ele memoriza essas informações, tá? Você que nunca viu essa plaquinha, não vai entender o que eu estou falando. Quem já instalou isso aqui vai achar, não tem um saco eu estar falando sobre isso. Mas a ideia do vídeo é fazer com que a pessoa memorize informações para no futuro, caso precisar de futuras manutenções, a pessoa ter essa ideia. Então, aqui eu tenho um interruptor com três fios, olha aqui, azul, branco e amarelo. Mas em outros modelos, pode ser que venha marrom, preto e cinza. Esses interruptores, eles não seguem, né? Ou esses ventiladores, eles não seguem o padrão brasileiro de cores de fio. Então, pode vir esse misto de fios de ventiladores para ventiladores ou de fabricante para fabricante. Aqui eu já tenho os dois fios de retorno do ventilador, por que eu sei que é do ventilador? Porque está na tecla do ventilador aqui, olha. Então, eu tenho aqui os dois fios de retorno e o branco aqui vai ser sempre a alimentação. Aqui mais na frente eu tenho o de velocidade, por isso que eu tenho aqui resistores também. Tanto para a inversão do ventilador, quanto aqui na base de velocidade. Aqui eu tenho um capacitor com três fios, mas por que capacitor com três fios? Eu tenho um vídeo que fala exclusivamente disso. Os mais comuns que a gente vê são com dois fios. Quando eu tenho com três fios, certamente eu tenho aqui, dentro dessa cápsula, dois ventiladores. Ou melhor, dois capacitores, não dois ventiladores. E como é que eu posso ter certeza disso? Por causa da informação aqui, olha. Seis microfaradais, um capacitou. Quatro microfaradais, o outro capacitou. E ambos podem ser ligados até 250 volts, na frequência de 50 a 60 hertz. Aqui eu identifiquei, só olhando, que tem um fio solto. É claro que esse fio aqui vai interferir no funcionamento do ventilador. E como é que eu fico sabendo onde é que vai esse fio, já que eu encontrei ele quebrado aqui. A maneira mais simples de nós sabermos é pegar o diagrama do ventilador. Não chegar aqui e colocar em qualquer lugar, ou soldar em qualquer lugar. Às vezes tem uma marcaçãozinha aqui, olha, de uma solda que quebrou. Mas o que eu recomendo sempre é você ter certeza. Porque um pequeno erro aqui pode causar um dano maior do que o que nós estamos vendo. Muitas vezes a pessoa desmonta o ventilador e joga fora porque acha que queimou. Aí você acaba, por observar, você acaba descobrindo que foi apenas um fio que soltou. Ou uma solda que rompeu, ou um capacitor que quebrou, que queimou, e assim sucessivamente. E é justamente por isso que eu olho. Muitas vezes, dependendo do equipamento, eu tiro uma foto. Vamos imaginar que quebre dois, três fios aqui dentro, né? Eu não vou lembrar com precisão daqui dois, três dias onde estava cada fio. Agora, se eu tenho uma fotografia, né? De repente, aqui do jeito que está aqui, eu bato uma foto. Então, eu estou vendo as posições que estão aqui. Então, de repente, quebrou dois, três fios, eu sei exatamente onde vão cada um desses fios. E também, em caso de dúvida, usar o diagrama elétrico do equipamento, né? Para que você faça o trabalho com segurança, qualidade e eficiência sempre. Esse era o principal objetivo do vídeo. Para muitos, não terá importância nenhuma. Se para você teve alguma importância, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Obrigado. 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 Obrigado.